Alô galerinha boa de todo o Brasil Estamos mais uma vez aqui de volta Para agradecer a Deus primeiramente Por mais um dia de vida Agradecer a Deus por nós estarmos vivos hoje Por tudo que a gente tem Agradecer por a gente insistir E dizer que hoje está se realizando Ou vai se realizar hoje Um culto evangélico Aqui no galpão do seu Mané Aqui na casa do seu Antônio Do Itamar e dos humoristas da Serraria O culto vai ser agradecendo Que nem eu já disse Por tudo na vida da gente E pelo galpão Que essa obra era um sonho Nós fazemos isso aqui Não é, champanhe? Com certeza, mané E esse sonho vai ser realizado hoje Fala aí, champanhe Um pouquinho sobre o culto E sobre o galpão Com certeza, mané Hoje vai ter culto hoje Aqui no galpão dos humoristas Isso aqui vai ser Uma homenagem, né Uma conquista que a gente conquistou, né Através do canal da gente Através das pessoas que ajudaram a gente, né Jesus abençoando cada um, né Então a gente vai agradecer ao Senhor Por mais um dia de trabalho Por mais um dia de luta que a gente fez, né Para conquistar esse canal Para conquistar esse povo também Que visualizou, se inscreveram, né E está dando grande ajuda também, né Isso tudo é projeto de Deus, né Então agradecendo a Jesus Nós vamos fazer o culto evangélico Hoje à noite, né E portanto todos estão convidados Para comparecer aqui Às seis horas da tarde, né Porque o culto vai ser mais cedo O tempo está bonito para se ver Então o culto no município Aqui no município de João Dias É mais cedo Porque de noite fica mais fácil Das pessoas que vão voltar para suas casas Porque vem pessoas de longe, né E à noite é melhor A gente terminar o culto mais cedo Que não é de costume o pastor fazer, né Então agradecendo a Deus primeiramente Que nos agradeci, né E vamos agradecer de noite novamente, né Agradecer a Jesus por esse trabalho Muito bem feito aqui Que os irmãos fizeram, construíram, né O irmão Sérgio e o irmão Zenil Os mestres desse galpão, né Então nós só temos que agradecer a Jesus Por tudo isso E de noite a gente vai agradecer mais ainda, né O povo já está se aproximando Já vem chegando aqui de novo Aqui na casa do seu mané Se Deus quiser vai começar esse evento Esse grande corpo Em homenagem a Jesus, né A gente vai agradecer a Jesus Pelo galpão que a gente fez Agradecer não só pelo galpão Mas pela vida que a gente tem Agradecer por mais um dia de vida, viu E agradecer por tudo A gente só tem que agradecer a Deus mesmo O povo já está chegando O pessoal da banda ali Já está urbanizando ali as coisas Se Deus quiser Logo mais das sete horas da noite Vai dar início O grande culto aqui Louvando a palavra de Jesus E ação de graça, né E ação de graça, né É isso Oi Pelo vestir, pelo calçar Pela saúde Pela nossa família, né Glória a Deus Somos grato a Deus Por tudo que Ele tem Feito e ainda vai fazer Muita coisa boa Na vida de cada um de nós Meus irmãos, nessa noite Para nós darmos início Eu convido os irmãos Que podem ficar de pé Para nós darmos abertura Desse trabalho Desse culto De gratidão De De gratidão Reconhecimento Que Deus tem feito Aqui no meio Desta família E eles assim Marcaram Para nós Estarmos aqui juntos Para agradecer a Deus Então Nós convidamos os irmãos Para chegarem Nesse culto Nessa noite E nós louvamos a Deus Creio que mais Alguém Vai chegar ainda Mas vamos convidar Nosso irmão Gerônio Ele que vai Trazer aqui A palavra de oração Desse culto Dando abertura Desse trabalho Quero só dar a igreja Com a paz do Senhor Amém Que sinto feliz Que grande Feste Evangelista Nesse lugar Que Deus vai falar Seu Deus Nesta noite E eu creio Sinto a presença Do Senhor Nesta noite Que Deus vai Operar em nosso bem Amém Senhor nosso Deus Pai Muito obrigado Por tudo Senhor Nesta noite E está aqui Na tua presença Senhor Neste lugar Neste salão Que foi Feito Neste Dia Senhor Para nós Adorarmos Também aqui Junto Com todos nós Estamos aqui Nesta noite Abençamos todos nós Que a igreja O nosso pastor O nosso pastor Lucão Supervisão Para tudo Meu Deus Com sua caravana Que veio aqui Meu Deus Abençamos todos nós Em nome de Jesus Nesta noite Nós te agradecemos Amém Amém Muito obrigado A plantação de paz Também Tenho pra gente Saudar os irmãos Na paz Do Senhor Amém 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 Que venhamos ser Como Jó Jó perdeu tudo Mas o mais importante Ele não perdiu A fé E as férias São no Senhor Amém 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 Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Só você não tem motivos Perder os seus filhos, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Este Deus, Deus novo Bendito seja o nome do Senhor A Ele agora A Ele agora Em nome do Senhor O nome de Deus A Ele será novo O Senhor O Senhor Não vou ainda Morar Se não tem motivos Trata a chão Aborda a este Deus E morre Mas eu adoro pelo que Ele faz Ele nos corrompeis, mandei a paz Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó Você é maldinha, meu Deus Perder os seus filhos, filhos, seus amigos Que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu te levo Eu te levo Eu te levo Eu te levo Bendito seja o nome do Senhor Eu te levo 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 Bendito seja o nome do Senhor Eu te levo 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 Aê-la glória Aê-la glória Aê-la glória Aê-la Aê-la glória Traz sempre a mim Aê-la glória Aê-la glória Aê-la glória Aê-la glória Aê-la glória Deus me deu Deus te abençoe Ele te abençoe No nome do Senhor Aê-la glória Aê-la glória Ele te abençoe Diz-nos o louco Aê-la glória Vamos louvar com mais um Na solidão da vida Eu vou te perceber O quanto Deus te ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra onde tá, vai pensar Diga agora pra você A minha, a sua vida A nossa vida é do Mestre Seu coração também pertence a Deus Aleluia A minha, a sua vida é do Mestre Seu coração também pertence a Deus Aleluia Meus irmãos estão conosco nessa noite Na pessoa do pastor Robelilson Eu tenho o prazer de saudar a igreja do Pai Senhor Agradecendo a Deus Por ter me trazido Os irmãos, os cintos cintos E o Major E o João Dias, a Banda São de Paz Chegou até aqui Os dois irmãozinhos ali Que vêm de Curitiba Estavam ali pela Paraíba E já vêm de Curitiba E hoje vêm de novo pra culto Quero agradecer também As pessoas que ainda não são Evangelho Que se faz presente aqui E agradecer os irmãos lá de Patu Pastor Rogério Pastor Davi Agradecendo a todos em geral Eu quero dizer para os irmãos Eu quero dizer para os irmãos Que a comunidade do Serraria Fica contente com vocês aqui Estamos felizes com a presença de vocês Esperamos que vocês tenham se sentido bem Aqui em nosso meio Porque é um prazer de toda a igreja do Serraria Ter vocês aqui conosco E vocês voltam sempre, viu Sejam bem-vindos à comunidade do Serraria E o motivo desse culto, meus irmãos É agradecendo ao Senhor Por a gente ter construído esse galpão Tão bom, né Porque a medida que quando os irmãos Chegavam, os irmãos Ficavam aquela pintura, né Pra cá ou pra ali E as calas ficavam meio apertadas Aí a gente resolveu fazer esse galpão Mas fizemos o galpão Porque Jesus abriu essa porta, né Como todo mundo sabe, né Através dos vídeos aqui De todos os humoristas Que os humoristas aqui São na base dos dois Fora alguns que a gente Bota para participar E dar uma construção, né Eu agradeço a Deus, né Por ter usado esses amigos humoristas Todos eles, né Não sei se estão todos aqui, né Parece que aqui está faltando O doutor Raimundo, o Joaquim O delegado também não está O delegado veio falar Que está aí ali, é branco Então eu agradeço a Deus Por tudo isso, né Que Deus abençoe a todos E pastor, eu também Não posso esquecer Teve um dia, pastor Que nós estávamos na igreja A gente nem se lembrava De botar canal E tudo, nada Acho que ele ainda não estava Nós não tínhamos E um dia o pastor falou Que Jesus ia abrir porta Que as pessoas iam ficar afirmadas Não iam nem entender como era E pastor, quando Jesus ia abrir essa porta As pessoas ficaram admiradas mesmo Disseram, descem Olha aí os dois da Serraria Por que está acontecendo Porque quando a gente começou a gravar Alguns disseram que não Tinha futuro, tinha futuro E até eu mesmo desanimava Chegou aqui umas amigas de Campo Grande E ela disse Rapaz, os filhos de vocês estão bons Estão sendo visualizados nas páginas Nos grupos Vocês, façam canal aí no YouTube Vocês vão tirar Vai não ter renda por isso Aí eu disse até assim Eu acho que não tem como não Mas não tem como ter essa renda Nós não tínhamos mais Mas é através da visualização E as propagandas que vai ser botada em cima nos vídeos Os alunos Aí vocês vão ter renda Eu disse porque tem uma sobrinha minha Que tem canal no YouTube E elas ganham dinheiro por isso Aí passou, se elas vieram Avisar de novo Outro irmão Outro amigo do lado Mas dá para ir Eu demorcei também Vários demorcei Alguns que já conheciam E a gente fez E graças a Deus Jesus abençou Que não deu outra Jesus abriu essa porta Que nós construímos Aqui o galpão Com o dinheiro Dos ruboristas Mais uma vez Agradecemos a todos Que Deus abençoe Isso foi bênção Pois é, paixão É para o mundo Como você falou Que o irmão falou Porque o irmão não sabia nem Que nós tínhamos isso No ímputo também Sabia que a gente ia levar Mas não que ia dar essa renda E graças a Deus Está dando para a gente Para a gente manter Com as nossas despesas Irmãos Eu não sei louvar Que nem os irmãos não A minha voz é minha Porque essa família Não tem voz para cantar Mas eu vou Se eu vou indo Eu não quero tomar O que é que das irmãs não Porque eu ainda tenho Amigo de casal Que está despeitado Deus não Olha a aparência Pois ele vê por dentro Ele sonda os corações Conhece as intenções E esquadrinha os pensamentos Deus não aceita Deus não aceita E assim fez o profeta E assim fez o profeta Signar-lhe essa oferta Que o Senhor lhe ordenou Mas quando ouviu o primeiro Deixa passar todos os corações Deixa passar todos os filhos Quando chega o escolhido Samuel eu falarei Deus não olha a aparência Pois ele vê por dentro Ele sonda os corações Ele sonda os corações Conhece as intenções E esquadrinha os pensamentos Deus não aceita Desfaz Óbvia nem limpação Se preciso lá do ponto Levanta o irmão E esquadrinha os corações Passaram todos os seus filhos Porém, além de Deus O Senhor escolheu Tinha aparência de ver Mas não era desta vez A escolha era com Deus Segundo a direção do céu Pergunta Samuel Acabaram os mancebos Hoje é sede Se tem o sol Mas não serve estar no campo Cuidando das ovelhas E ainda é o menor Então ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Manda imediatamente A banho buscar Que lá vem o menino Com a fruta não foge E o cajado na mão E quando o profeta viu O menino avançar Deus falou Levanta aí um gesto Quem vai governar? Samuel Estampa o fato Que derrama sobre ele Um azeite de almoço Deus não olha a aparência Pois é livre e potente Ele sonda os corações Conhece as intenções E esquadrinha o pensamento Deus não aceita desfaz Pobre é nem imitação Se preciso lá do pó Levanto de novo E enche o meu sangue Se preciso lá do pó Levanto de novo E enche o meu sangue Irmão O nosso Deus Não faz acepção de pessoa Porque se o nosso Deus Fizesse acepção de pessoa Aquele que foi Que ia ser excluído no reino Não ia ser Ache que não precise Da palavra de Deus Embora muitos Não me dêem o valor devido Não creia Não atente para o valor desta palavra O escritor aqui Ele está dizendo Que convém atentarmos Com maior diligência Para as coisas Que já temos ouvido Quando ele é aqui Ele diz para as coisas Que já temos ouvido Ele está se referindo Daquilo que Jesus Pregou e ensinou Quando esteve aqui na terra Quando ele diz Que precisamos Atentarmos Com maior diligência Para as coisas Que já temos ouvido Ele está falando Exatamente Daquilo que os apóstolos Pregaram Daqueles que presenciaram Visivelmente No ministério De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E por esta razão Ele diz Que convém atentarmos Com maior diligência Para as coisas Que já temos ouvido Para que em tempo algum Nos desviemos dela Porque se a palavra falada Pelos anjos Permanece firme E toda transgressão E desobediência Recebeu A justa retribuição Como escaparemos nós Se não atentarmos Para uma tão grande Salvação Ela Só se encontra Em uma única pessoa Só há um único Salvador E este Salvador É Jesus Cristo E você pode dizer E como eu posso Alcançar esta salvação Primeiro Você precisa Reconhecer Que é pecador Segundo Você precisa Crer Que Jesus Cristo Ele é o único Salvador Todos os homens A palavra de Deus Diz em Romanos Capítulo 10 Versículo 9 Se em teu coração Credes E gritou a boca Confessarem Que Jesus Cristo Ressuscitou Entre os mortos Serás salvo Paulo escreveu Na sua carta Aos refés Ele diz que Pela graça Sois salvo Mediante a fé E isso não vem Das obras Para que ninguém Se glorie Portanto Meu querido A palavra Está dizendo Como Escaparemos Nós Se não Atentarmos Para esta Tão grande Salvação Sabemos Que Versículo 6 Ele diz Eu sou o caminho Mas tem muitos Que insistem Em não Querer Ir pelo caminho Chamado Jesus No capítulo 7 De João Ele diz Eu sou a água Da vida E tem muita gente Que insiste Em não querer Beber desta água Ele diz Eu sou o pão Da vida E tem muita gente Que insiste Em não querer Comer deste pão Em Mateus Capítulo 11 Jesus falando Do versículo 27 E versículo 28 Ele diz Vinde a mim Todos vós Que está descansado E sobrecarregado E eu vos Aliviarei Tomai sobre vós O meu chulo E aprendei de mim Que eu sou manso E humilde De coração Ele está dizendo Vinde a mim Mas tem muitos Que insistem Em não querer Em aceitar Essa palavra Veja Que essa palavra Ela não é minha Essa palavra Não é do pastor Davi Mas essa palavra É a palavra De Deus Jesus quando Ele terminou O seu ministério Aqui na terra Diz a bíblia Diz a bíblia Que ele reuniu O seu discípulo No monte das oliveiras E ali Quando ele reuniu O seu discípulo No monte das oliveiras Ele deu as suas Últimas instruções Ele deu os seus Últimos ensinos Para o seu discípulo E concluiu Dizendo Inde por todo mundo Pregai o evangelho A toda criatura Todo aquele Que crê Informatizado Será salvo Porém Todo aquele Que não crê Será condenado Meu Deus Eu acredito Irmãos Que Não quero Transgredir Só quero Te servir Quero ser Mais fiel Quero ser Verdadeiro E do meu coração Tu és Último E primeiro Tu Eu quero Estar Em tua Graça O teu Poder Quero sentir Quero sentir Não há lugar Melhor momento O que está Perto de ti 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 Sempre Eu quero estar em Tua casa O Teu poder é o sentido Nova vida fez nosso momento Eu quero estar em Tua casa O Teu poder é o sentido Nova vida fez nosso momento O Teu poder está perto de Ti O Teu poder está perto de Ti Aleluia, o melhor lugar é estar perto de Ti Amanheceu Nada pensei Parecia ser É apenas mais um dia É como alguém outro Estava dançando Sem forças Desanimado Decidindo Larga tudo E em Pará Deus conhece A estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não morre Não morre Ele é sabendo Ele mudou as Tuas lágrimas E Ele mandou a Ti falar Quem mandou Quem mandou a Ti Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar O meu lugar O meu lugar Eu vou te amar Filho eu vou te amar O Senhor vai te amar Aleluia Aleluia Glória Glória Aleluia Deus conhece O O meu lugar Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não morre Ele não sabendo Eu me lembro da Sua E eu não vou te falar É porque eu te peguei E vou te casar E eu vou lutar E não vou largar a rede E não vou nos separar E não vou te levar E não vou largar a rede E não vou largar a rede E não vou largar a rede E não vou nos separar E não vou largar a rede E não vou largar a rede E não vou te honrar E não vou te honrar E não vou te honrar E não vou largar a rede 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 Oh 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 Não é hora de parar Deus onde quer o seu caminho Eu sei é difícil eu seguir Tanto duro me dar E se semar em mar A lula na hora chega a dar a ver com o meu futuro Quem não vai levar a ver Quem não vai levar a ver Onde para o canal Onde para o canal Onde para o Senhor E para o Senhor Quem não vai levar a ver 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 E a brisa Tá lá dentro Igual o de Curitiba Então Deus sempre se preocupa comigo Contigo Ele está cuidando de nós Em todos os detalhes No nosso deitar No nosso levantar O Senhor é um Deus perfeito Falaria o Senhor e não cumpriria? É claro que Curitiba é um pouquinho mais frio que aqui Mas eu tô amando Eu tô um pouquinho de frio Mas eu tô sentindo em Curitiba Tô com saudade dos meus pais Mas quem é nós que queremos fazer aquilo que nós queremos? Porque a missão não é fazer aquilo que nós queremos Tem muita gente que quer fazer missão Mas quer cobrar cachê pra cantar Sendo que o Senhor deu um dom gratuito E tem pessoas aí que estão cantando e cobrando Tem pessoas que estão pregando e estão cobrando Eu sei que já acabou Eu só vou falar aquilo que o Senhor Se não for pra não for nem eu cantar Não vou nem louvar Porque a oportunidade nós já estamos aqui pra louvar Engrandecer o nome do Senhor Ser um verdadeiro adorador Não é somente dar glória a Deus Da boca pra fora Ou um aleluia Ou levantar a mão Algo forçado Porque o pregador O irmão O irmão está fazendo E sim Espontaneidade O Senhor quer verdadeiros adoradores Que o adoram Minha Espírito é verdade Quantos aqui sabem E não lembram Aquilo que o ministro falou aqui Eu não vou ministrar não Mas estou apenas dizendo Aquilo que o Senhor Abraou no meu coração ali Verdadeira Deus Verdadeiramente Deus é na sua vida Porque o Senhor confirmou tudo O Senhor falou ali no meu coração Dizendo que pessoas aqui Tem que dar mais atenção aos seus filhos Por isso que tem crianças aqui Daramasúria e Daramasúbia Que fazem o que querem Dentro dos seus lares Tem crianças mandando em paz aqui E estão inventando os valores E é o contrário que o Senhor quer O Senhor quer que a cabeça Amante no lar Que ou seja É o pai e a mãe Tem um mandamento Que é muito precioso Que é O teu pai e sua mãe Para que o que? Os seus dias prolonguem Por isso que tem crianças Morrendo cedo Porque não estão dando valor Ao seu pai Dá valor ao papai e a mamãe Não é apenas Forrestar no caixão Dizer papai Eu te amo Mamãe Te amo Não é isso E sobre a simplicidade O Senhor O Senhor veio O Senhor agradou o meu coração Sobre a manchedora Que o Senhor Nandou um injumentinho Ele poderia sim ter nascido Em um hospital particular Se naquela época Houvesse sim Mas ele para mostrar para nós Que o maior seja o menor E o menor vai ser o maior Ele mostrou ali a grudade Poderia sim andar Se tivesse naquela época Avião Ou um Marlux Uns melhores carros Uma Lodge Rover Poderia sim Andar com o melhor calçado Com a melhor roupa sim Mas ele veio mostrar para nós Como uma luva Batendo em nossos rostos A humildade Simplicidade O nosso Deus É a coisa mais linda Nosso Jesus Ele não faz excepção de pessoas Ele não vê se você tem O melhor carro A melhor roupa Se mora em um palacete Ou se mora em uma casa mais simples Se tem o melhor Pão de guarda Ou se tem um Vira-lata Ele não vê isso O nosso Jesus Não veio para fazer A excepção de pessoas E por que nós? Nós Que estamos em um patamar Bem inferior Não desmereçamos ninguém Porque isso cabe a mim também Por que nós queremos ser Maiores Melhores do que o outro? Ser que nós ganhamos Mais que o outro? Dizemos que nós oramos mais Que nós pregamos melhor Que nós cantamos melhor O irmão veio ali se desmerecer Não faça isso Porque o nosso Deus Não faz excepção de pessoas A sua adoração Chegou com um cheiro suave Ao trono de adoração Senhor Então não se desmereça Tem pessoas aqui Se menosprestando E não é isso que o Senhor Nosso Deus quer Nosso Deus não quer Que nós venhamos Nos pressar Porque se alguém Não serve a Deus E nós dizemos ali Nós estamos orando Buscando Nós estamos ali murmurando Ai que na minha casa Eu não sei nisso Ai que meu marido fez isso Fez isso Ei Quer falar Os seus problemas Particular Fecha a porta No teu quarto E olhe em particular Não fica falando Pra irmão Pra irmã Não fica falando Pra uma vez Ter Não faça isso Porque vai ter o que? O diz que me diz Vai ter zombaria Contra a sua vida Eu só estou falando Aquilo que o Senhor Está agradando No meu coração Se quiser Ir embora Pode ir Mas receba Até o final Porque ali Tentado O Senhor Me mostrava Um anjo Com a bandeja Passando E aquele que tiver Visão espiritual Aquele que tiver Visão de Deus De águia Recebeu a vitória Porque o anjo Não passa com a bandeja A toa O nosso Deus É maravilhoso Ele abençou Na hora que ele quer E as vezes Como nós estamos Passando por aquela peleja As vezes Como nós estamos Passando por aquela Determinada Prova Nós já queremos Desistir Assim como a missionária Irmã que cantou Sobre em chão É muito fácil As vezes eu cantar chão Como pode ainda adorar Mas será mesmo Que se eu Ou você Tivéssemos passando Por a prova Pela prova Pela qual ele passou Nós suportaríamos Ele foi íntegro Íntegro Justo e fiel Até o fim E o Senhor Atribuiu em dobro Ele não teve Duas mulheres É claro Ele teve depois O Senhor Atribuiu A esposa Os filhos Os bens E quando nós Damos uma Raladinha no carro Nós já dizemos Batendo o pé Eu não vou mais Ei Que nós pensamos Que nós somos Pra dizer O que nós vamos Ou não vamos fazer Nós estamos colocando Nosso Senhor Contra a parede Não é isso Que ele quer Ele não é isso Que ele quer Ele quer Verdadeiros adoradores Que o adoro Em espírito É verdade Porque é muito fácil Eu dizer Ei O meu Senhor Vive O meu recator Vive O meu Senhor É o Senhor Dos senhores Por que a minha Soladeira está cheia Por que o meu Armário está cheio Por que a minha Filha é escrita Está louco Feliz 2020 O ano novo Pra todos nós Muita bênção Que o Jesus Venha salvar Mudar a história De vocês Onde o irmão Arnaldo Já expressou aqui Do que Deus prometeu Deus prometeu Deus cumpriu Agora reconheça Que Deus é Deus Sobre todas as coisas Meus irmãos Eu quero convidá-los Pra ficar de pé Muito obrigado A todos Pastor Rogério Nosso irmão Francisco Presidente Nosso irmão Diário Nosso irmão Cássio E o irmão Cássio Que vai orar Por todos nós Nesta noite E o pastor Rogério Ministra aqui A bênção apostólica Para todos nós Os queridos irmãos e amigos A paz do Senhor Vamos orar Que Deus E o eterno Pai Queremos te louvar Senhor Te adorar Ó Deus Te agradecer Por esta rica oportunidade Nesta noite Em que o Senhor Meu Deus Tem falado Neste lugar Pai Que possamos Senhor Ir aos nossos lados Em paz Guarda-nos Senhor Livrando De todos os perigos Continua abençoando Desta comunidade Pai A todos Que estiveram Aqui nesta noite Em nome de Jesus Nós te agradecemos Amém Amém Fimone! 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 Fimone!